Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar algumas revistas oficina da 4 rodas dos anos de 1972, 73, 74, 75, 76 e 77, quem acompanha o meu canal já sabe que eu fiz alguns vídeos dessas mesmas revistas há um tempo atrás, agora eu consegui juntar um pouco mais, algumas edições a mais mas o motivo desse vídeo é em agradecimento ao amigo inscrito Fábio Leonardo, ele pediu para procurar uma imagem do pai dele, o pai dele que hoje está com 72 anos, eu até perguntei por mensagem o nome do pai dele nos comentários, eu não sei o nome do pai dele, mas Fábio Leonardo, esse vídeo é dedicado a seu pai seu pai que trabalhou aqui nessa empresa, ele pediu para procurar sobre a empresa, ele já havia pesquisado em edições da 4 rodas, porque o pai dele comentou que ele foi publicado uma foto, uma imagem dele numa 4 rodas, ele procurou nas edições normais, nas revistas mensais da 4 rodas e não achou nessa aqui ó, Gamer, a direção, a direção certa, aqui ó, nada é eterno, nem mesmo sem fim a rosca sem fim né, apesar do nome, esta peça é um dos componentes vitais do mecanismo de direção do seu carro e com o tempo ele se desgasta naturalmente, mesmo sendo Gamer, original na maioria dos carros nacionais, quando você perceber mais de 2,5 centímetros de folga na direção, certamente chegou o fim de uma peça bem aproveitada, e aí então você peça uma revisão e exija Gamer na reposição, isso só se você fizer a questão de segurança e manter o que é original do seu veículo, enfim, eu achei essa propaganda aqui em algumas edições na oficina mecânica e eu fiquei muito feliz de ter encontrado esta foto e espero que essa foto seja o pai do Fábio Leonardo, tá aí Fábio, espero que essa imagem seja o seu pai, que ele falou que era o pai dele trabalhando em um veículo, enfim, e tá aqui ó, isso aqui é um fusca, isso aqui tá com cara de seu cliente né, na próxima revisão que você fizer mostre ao seu cliente a importância das peças vitais que ele não vê você que é profissional de mecânica sabe a importância que tem uma ponteira de suspensão um terminal de direção, um mecanismo de direção na estrutura de um carro você tem consciência de que essas peças não forem de uma qualidade a toda prova não adianta nada ao seu cliente enfeitar o carro por fora Gamer e Thompson, com a experiência de mais de 50 anos do grupo TRW fabricam peças vitais para segurança e que nem todos podem ver por isso, quando o próximo cliente chegar a sua oficina tente mostrar a ele que a aparência não deixa de ser importante mas o que é importante mesmo são as peças vitais para a segurança por isso, exija sempre para você e para seus clientes peças Gamer e Thompson's originais de fábrica e isso vai valorizar ainda mais a sua visão de técnico, tá aí espero muito, espero muito que essa seja a foto do seu pai, Fábio e Leonardo tá aqui o vídeo dedicado a você e ao seu pai muito legal essa revista aqui, ela é de março e abril de 1976 conforme conversamos, você falou com seu pai trabalhando nos anos 70 na oficina nessa Gamer, tá aqui editora limitada, edição número 22, março e abril de 76 oficina aqui eu não sei quantas edições foram publicadas dessas revistas eu sei que são muito difíceis de encontrar essas aqui são as primeiras, a número 1 não é a número 1, mas assim aqui está a número 1, setembro e outubro de 72 ela começou quase no final de 72 essa aqui é a número 2, novembro e dezembro de 72 vou tentar melhorar a iluminação para melhorar um pouco o vídeo aqui bem legal né então essas foram as primeiras duas edições nasceu essa revista oficina em 72 bem legal né o que que é essa revista? vou tentar mostrar aqui ela, dicas de manutenção e segurança tem aqueles posters legais quando você era criança para quem tem uns 40 anos aí de 35 a 40 anos que frequentava oficina mecânica quando criança com seu pai sempre tinha uns posters legais assim nas oficinas né vocês vão me entender infelizmente eu não posso mostrar esses posters aqui porque senão o youtube derruba meus vídeos mas aqui, enfim posso, mais ou menos é isso aqui ó vou parar o vídeo o poster por aqui mas é bem legal né isso aqui, querendo ou não faz parte né da nossa história automotiva na nossa indústria automotiva é propaganda da Vilares hoje nem existe mais a Vilares enfim para quem frequentava nos anos 70 anos 80 início de 90 oficina via muito isso aqui ó isso aqui de janeiro e fevereiro de 73 novembro e dezembro de 73 e dezembro de 73 essa edição são as de 74 de setembro a outubro de 74 tem poucas edições de 74 muito difícil de encontrar essas revistas hoje em dia aqui essa aqui de maio e junho de 75 mesmo repetida julho e agosto de 75 também repetida setembro setembro outubro de 75 novembro dezembro de 75 dá dicas aqui de manutenção de troca de suspensão freio como fazer uma manutenção simples elétrica trocado um fuzil um fusível né ó janeiro e fevereiro de 76 consumo gasolina ó consumo proporcional tamanho do tanque como usar o vacúmetro e o contagiros eles evitam consumo excessivo use a cuca para não gastar mais teste melhor forma de economizar regulagem do motor ó o fuscão sendo regulado aqui ó janeiro e fevereiro de 76 maio e junho de 76 outubro de 76 ó polarinho 1800 né novembro de 76 ó o corcelzinho que belezinha esse aqui dezembro de 76 ó o chevetinho GT belezinha reduz o chiado do freio a disco ó tudo com dicas né assim bem legais né muito legal você troca peça freguiça troca de oficina aqui nessa época ainda ensinava você ser mecânico hoje mecânico é trocador de peça né um ou outro mecânico que realmente arruma alguma coisa no carro né bem legal né esse aqui é o ano de 77 ó 77 temos aqui ó janeiro de 77 fevereiro março abril março abril maio tem umas edições que são mensais tem edições que foram dois meses né interessante esse aqui é junho julho agosto setembro outubro novembro e dezembro de 77 bem legal né o corcelzão teste do corcel 2 teste técnico daí essas edições com poucas referências que eu tive do 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 ele me passou essa aqui ó é de março abril de 73 que eu achei a propaganda gamer cadê a propaganda no começo da revista essa essa aqui eu achei a propaganda a única propaganda e essa aqui a propaganda que eu achei com a única foto é existe outras três edições com a propaganda gamer mas a única foto que tem a propaganda com com uma pessoa mexendo aqui na caixa de direção aqui é essa imagem espero que esse seja seu pai Fábio está aí está aí feito o vídeo conforme solicitado pedido espero que tenha atendido espero que que seja mesmo então dedique esse vídeo ao seu pai um grande abraço a você muito obrigado pelo apoio e incentivo aqui no canal enfim está aí pessoal se gostaram do vídeo deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me siga no instagram também até a próxima edição até o próximo vídeo valeu tchau